Atenção Cliente Unimed Campo Grande Criamos uma central de enfrentamento à COVID-19 para esclarecer dúvidas, orientá-los e atendê-los em casos suspeitos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas Entre em contato pelo fone 33 89 24 80 ou um dos números ao lado para contato via WhatsApp Com informação adequada e prevenção, vamos enfrentar a COVID-19 Esclarecer e prevenir Esse é o plano Atenção Cliente